Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo, que em breve vai mudar o nome E hoje a gente vai falar um pouco sobre DOTS, o que é, como funciona Então alguns de vocês já devem ter ouvido a palavra DOTS, seja em comerciais de TV ou em anúncios do YouTube Talvez tenha tido curiosidade e vim aqui para ver Bom, DOTS é um programa de fidelidade, programa de fidelidade para quem? Para quem compra com muita frequência na internet O DOTS também tem algumas parcerias com lojas físicas, ou seja, você compra na loja e de alguma forma você consegue receber os DOTS pelo que você comprou lá Mas ele é mais forte mesmo na internet, é um programa de fidelidade digital, vamos dizer assim É de graça, qualquer pessoa que tenha um CPF pode se cadastrar Então ela funciona mais ou menos assim, vamos supor que você vai fazer uma compra no Submarino, Americanas, Centauros, Netshoes e várias outras lojas Que a DOTS é parceiros, você vai fazer uma compra nessas lojas Aí ao invés de você clicar lá, por exemplo, Submarino.com, ou vai lá no Google e digita Submarino para você entrar na loja Você vai primeiro no site da DOTS, digita lá DOTS.com, aí você entra lá nas lojas parceiras, aí você clica, aí você vai ser redirecionado para a página que você quer Para a loja online que você quer A partir desse momento que você clica, ele começa a registrar Ele começa a registrar ali o seu, a sua atividade, tá Se você fizer uma compra, ele já vai mostrar, já vai computar Depois de três meses, se eu não estou enganado Ele vai computar os seus DOTS de que você tem direito ali no seu painel, tá Então só que para isso você precisa ser cadastrado no programa DOTS, tá Aí você entra no programa DOTS, coloca o seu login e senha lá, é redirecionado para a loja E depois de três meses, mais ou menos, de feita a compra Os DOTS referentes àquela compra que você fez, ele vai para a sua conta DOTS Tá, mas quantos DOTS eu ganho pela compra? Isso depende, tem loja que dá, tipo, três DOTS a cada um real, por exemplo Então se você fizer cem reais de compra, você vai ganhar trezentos DOTS Tem lojas que dá cinco, seis, vai dependendo da época, dependendo de... Se for final de ano mesmo, há uma chance maior das lojas dar um número maior de DOTS Black Friday, há uma chance maior das lojas dar um número maior de DOTS Então depende muito da época aí Mas o que eu posso fazer com esses DOTS? Esses DOTS, eles servem para você trocar por prêmios Quais são esses tipos de prêmios? Tem vários prêmios, tem até eletrodomésticos, eletroeletrônicos Por exemplo, você pode trocar por ingressos, por exemplo, de cinema Tem vários prêmios que você pode trocar Liquidificador, até produtos de cama, mesa e banho você pode trocar Então tem vários prêmios lá que você pode trocar Então cada compra que você faz, ele computa os seus DOTS, tá? Então vamos supor que se você fizer dez compras, por exemplo, ele vai somando Ele vai acumulando DOTS lá na sua conta Aí depois que você tiver bastante DOTS, você vai e solicita a sua troca Aí solicitando a sua troca, é direto no site, lá tem os produtos Você solicita a sua troca pelos produtos que tem lá E ele chega no correio na sua casa Porque quando você fizer o endereço, ele vai pedir o seu endereço tudo certinho Vai pedir endereço, CPF Endereço CPF eu sei que pede, eu não sei se ele pede RG Celular é provável que ele vai pedir, eu não estou lembrado A minha conta eu fiz há muito tempo atrás E eu não lembro o que ele pede Mas enfim, eu já fiz algumas trocas, já fiz três trocas As três trocas que eu fiz vieram certinho Não tive problema nenhum, inclusive a última troca minha foi uma troca muito aproveitosa Porque como eu moro sozinho, eu não ligo muito para essa coisa de comprar toalha, comprar coberta E eu troquei a troca da coberta e a coberta está até agora ainda Eu uso ela, eu olho nela e falo, se não fosse DOTS eu não teria essa coberta Porque sou muito relaxado para comprar essas coisas Principalmente o lugar que eu moro, é um lugar muito quente ainda Eu só vou sentir falta nessas coisas quando vem o inverno Só que a sorte também que o inverno aqui não é tão rigoroso assim quanto outras cidades Então o cadastro é bem simples, se você quiser conhecer ou quiser se cadastrar Vou deixar o link aí na descrição para você clicar no link e ser redirecionado para a página E você poderá fazer o seu cadastro para o DOTS Vale a pena fazer o cadastro? Bom, eu acho que vale, porque você não vai gastar nada Se você já faz compra online, se você gasta bastante dinheiro fazendo compras em lojas como Submarino Que nem eu citei aqui, Americanas Vai ser um prêmio a mais que você vai ter Você não vai gastar nada, você não vai gastar nada a mais O único trabalho que você vai ter é entrar lá no site da DOTS E clicar no link da loja para ser redirecionado É o único trabalho que você vai ter a mais Olha só, e tem outra coisa também, se você não quiser ficar fazendo isso Tem uma extensão que você instala no Google Chrome Essa extensão é a extensão do DOTS Aí toda vez que você entrar, olha que interessante Toda vez que você entrar na loja, ele já identifica Você coloca o seu CPF apenas ali, faz o login e ele identifica Ele fica verdinho lá, o simbolozinho do DOTS Na parte de cima do Google Chrome E já identifica que é você que está ali e já computa para você Então, sem essa de você entrar lá no site do DOTS, por exemplo E ter que clicar no link da loja Agora não precisa mais Você já pode entrar direto na loja Mas desde que você tenha a extensão do DOTS instalado Instalando a extensão aí, você pode fazer isso Tá, mas é isso aí, então pessoal É um vídeo rápido Mostrando aí, contando mais ou menos como o DOTS funciona Se você tiver alguma dúvida Use o espaço Vou deixar também links na descrição com mais informações Tem uma página que eu detalho mais sobre isso Você pode usar a seção de comentários para você escrever alguma coisa E lembrando que eu não sou patrocinado Eu não tenho nenhum vínculo com a empresa DOTS Então se acontecer alguma coisa, se tiver algum problema Por favor, não me xingue que eu não tenho vínculo nenhum com o DOTS Só estou fazendo, sou um youtuber E estou só fazendo um vídeo Porque esse é o meu trabalho, beleza? Então a gente vai ficando por aqui Se gostou, se inscreva no canal Se você já é inscrito, deixa o seu like A gente vai ficando por aqui, então E até o próximo vídeo Beijos do nego